Nossa, dentro da barriga de um grande peixe, gente Nossa, mas a vida tem muita história maravilhosa mesmo Essa história aqui, ó Ela está no livro de Lucas, capítulo 15 Lá na nossa Bíblia, na palavra de Deus Eu acho que essa aqui também eles conhecem Eram dois filhos que moravam com o pai O filho chegou no pai, o mais novo, caçula Não é um caçula aqui? Eu sou caçula Chegou no pai e disse assim, ó O bode, olha aí o que fala pro pai O bode, eu tenho a parte da minha herança Porque eu vou embora Hã? Como assim? O pai ficou sem perder Não havia acontecido nada O filho querendo ir embora de casa Será que esse pai não ficou feliz? Não Será que esse pai gostou dessa notícia? Não Não Mas o pai fez conforme o filho havia pedido O pai lhe deu a sua parte da herança E o filho foi em fora A Bíblia aqui foi pra bem longe Faz de conta que foi pra outro país Fora do Brasil, faz de conta, né? Bem longe Aí, crianças Ele começou a gastar o dinheiro da sua herança Com festa Com festa Com farra Com amigo Até mesmo com coisas que não agrada a Deus Mas sabe o que aconteceu? Um dia O dinheiro acabou E quando o dinheiro acabou Acabou, acabou quem também? Os amigos Aí ele ficou sozinho E muito triste, né? Nina Não tinha onde morar Não tinha o que comer Não tinha Sozinho Longe do seu pai Longe da sua família E longe da sua casa Olha que tristeza Aí a Bíblia nos disse Que ele foi trabalhar em uma fazenda Para cuidar de corpos Naquela época Era o pior trabalho que tinha Era o trabalho mais brilhante Era cuidar dos corpos Antes de ele E foi um trabalho que ele conseguiu E ele estava sujo Com fome A sua barriga Tô com medo de fome E ele olhou a lavagem As bolotas nos corpos E ele teve o desejo de comer De tanta fome que ele estava Ele não tinha outra comida Não Mas Nina Ele se lembrou O seu pai E pensou assim Ó Não Gente Eu poderia Voltar para minha casa Eu poderia Pedir ao meu pai Pelo menos um trabalho Como funcionário Aí ele teve essa ideia E voltou Quando ele voltou O seu pai O avistou de longe De longe Lá na estrada O seu pai o viu E a alegria Do seu pai O seu pai O seu pai Seu pai ficou tão contente Que deu-lhe um abraço Mandou-lhe buscar um anel Para colocar em seu dedo Mandou-lhe fazer uma festa Para receber o seu filho Olha que bênção E a Bíblia nos ensina Que é isso que Deus faz conosco Ele está sempre de braços abertos Para nos receber Para cuidar de nós Para nos amar Amém crianças? E ele também ficou feliz De ter voltado para a casinha dele Muito feliz Ele entendeu Que o melhor lugar É perto da família É em casa Com a família Porque ninguém nos ama mais Além de Deus Do que a nossa família A nossa família É muito importante Para nós Não é? Quem aqui ama Muita família? Eu E quem ama mais Ainda o nosso Deus? Eu Ah, que bênção Muito bem Querem mais história? Sim Estão gostando? Sim Ah, eu quero ver Alguém está prestando atenção Essa história Também está no livro De Lucas No evangelho de Lucas No capítulo 15 E é uma parábola O que é uma parábola? Vocês sabem? É Eu acho que eu esqueci Que é uma parábola Menina A parábola É uma história Que Jesus contava Para ensinar Ele criava uma história Para ensinar lições Isso é uma parábola Tem um dia Ó Existia um pastor Que cuidava das ovelhas Gente As ovelhas Que estavam lá na fazenda Lá no pasto E o pastor Era tão cuidadoso Com as ovelhas Que ele dava Água fresquinha Para as ovelhas beberem Pasto verdejante Ele protegia as suas ovelhas Dos loucos Animais ferozes No final da tarde Quando ele ia doentecer Ele contava Todas as ovelhas Uma a uma Guardava elas No aprisco Aprisco É igual o curral Não tem um curral Que coloca a vaca e o boi Das ovelhas O curral das ovelhas Chama aprisco Aí Um certo dia Olha lá ele Um Dois Três Quatro Foi contando as ovelhas Lina Para guardá-las no aprisco Porque a noite Estava chegando Era muita Ele contava Todas Sim Porque ele cuidava Com o meu amor Mas gente Nesse dia Vocês sabem o que aconteceu? Faltou Uma Ovelha E ele foi embora E deixou essa ovelha perdida? Não O amor desse pastor Por suas ovelhas Era muito 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 Grande Igual o amor De Jesus Por nós Dariana Mas onde é que essa ovelha Estava? Ah Onde ela foi parar? Ela se perdeu Nas coleguinhas Sim E ele procurou Procurou Olha aí Procurou Procurou Ele já estava cansado De tanto procurar Meu Deus do céu Onde será que foi Essa ovelhinha Que ninguém Não encontrava Mas De repente Olhem só Ele já encontrou Mas ela estava toda De chucada Suja Com sono Triste Com sono Querendo banho Tudo de ruim Tadinha Mas ele pegou Em seus braços E ele levou Ela para cuidar Para dar banho Para dar comida Para guardá-la Na caminha dela Lá no abrício Olha que pastor amoroso E olha a florizão dele Quanto ele ficou feliz Por encontrar Sua ovelhinha E é isso Que o Senhor Nos ensina E Jesus É esse pastor E nós somos Essas ovelhas Jesus Ele é o bom pastor Ele nos ama E ele quer cuidar De nós Ai E aí Se em algum momento Mina Da nossa vida Se nós Nos afastarmos dele Ele sempre Vai nos procurar E ele sempre estará De braços abertos Para nos receber Amém Crianças Amém Gente Que alegria Nessa vida Que bênção Saber que tem Um pastor Que me ama Tanto, tanto assim Quem é esse pastor Que nos ama Eu tenho um amigo Que me ama Me ama Me ama Eu tenho um amigo Que me ama Seu nome é Jesus Quem é esse amigo Quem é esse amigo Que nos ama muito Jesus Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus Que nos ama Muito E agora É a última história Que eu vou contar Mas é uma história Tão importante Tão especial Que eu acho Um amigo Que é a melhor história Da vida Eu acho Eu acho Que é Sim E olha Que a vida Tem muitas Lindas histórias Tem Mas essa história É maravilhosa Gente É que você Mais gosta De ver Sim E eu acho Que é a mais importante Também Ah é Sim E essa história É um livro Mas esse livro Não tem palavras Não Como assim Não tem letras Não tem palavras Quem quer conhecer Esse livro Oi Mas como tem história No livro Que não tem palavras Porque a história É com as cores Vocês conhecem as cores Sim Ah hoje Eu vou descobrir Quem conhece as cores Oi Eu quero a participação De vocês Se vocês não participarem Só a Nina Que vai saber Gente A Nina é muito inteligente Nina Você vai ver Que as crianças Também são inteligentes Ah Gosta Que cor Brilhosa Nossa Eu gosto Dessa cor A Nina Gente Que cor é essa? Ah Amarelo Dourado Quando você olha Essa cor Você lembra Você pensa Você lembra do que? Ah Ovo Riqueza Sol E também A gente lembra Do céu Deus fez o céu Para nós morarmos lá com ele E a Bíblia diz Que o céu é lindo Que as ruas do céu São de ouro De pistais Que lá é um lugar maravilhoso Nina O céu É melhor Do que o Botinama O céu é melhor Do que o Itamarca O céu é melhor Que o zoológico Que o show Que o cinema Que qualquer outro lugar divertido O céu é melhor Mas Nina O céu é maravilhoso Nada se compara O céu O céu é mais lindo Do que qualquer castelo De princesa Sabiam disso? Quem pediu Que ia morar no céu Com o Senhor Deus? Eu também Quero Nina Gente E a Bíblia diz assim Em João 3,16 Que Deus amou O mundo Ele amou E por causa desse amor Ele fez esse céu Para um dia nós morarmos com ele Por amor Porque ele nos ama Olha que maravilha Só que tem uma coisa Gente O céu é um lugar tão lindo Tão maravilhoso Tão puro Que lá não entra pecado Já em Ana Lá só tem coisas boas Só coisas boas Não entra pecado Não entra maldade Que cor é essa aqui? Essa cor é uma cor escura Que vai representar o pecado Olha só Meninos Olha aqui A Bíblia diz Que todos nós pecamos Todos nós temos pecados Ai, tia Liana Você me fala do céu Fala que a gente vai morar no céu E agora fala que nós somos pecadores E que no céu não entra pecado Então como nós iremos morar no céu? Ah O que é o pecado, gente? Eles vão nos responder O que é pecado? O que é pecado, gente? Mentira é pecado? Sim O que mais que é pecado? Bater o amido desse mal é pecado? Sim Falar palavões Falar palavões? Sim O que mais? Roubar é pecado? Sim Ai, hoje é sexta-feira A professora deixou eu levar o brinquedo Hoje é dia do brinquedo Mas, nossa Meu amigo meu brinquedo Ele tá um legal pra expor Ai, ninguém estava vendo Eu peguei esse brinquedo Eu guardei o dedo Eu dei o meu cheiro E levei pra minha casa Nossa, tia Liana É pecado, não é? É pecado pegar algo Que não é seu Ah, não Sabe o que é, Nina? É Que eu fiz uma arte lá Não é creio Ai, a professora perguntou Quem foi que fez? Ai, eu joguei a culpa no meu amigo Eu menti Falei, não Fui eu Foi o amigo E é pecado É pecado fazer isso? Sim Sabe o que é, Nina? É que lá em casa Eu fiz uma coisa Que a minha mãe falou Que não era pra fazer Ih, caramba É Eu quebrei Uma coisa importante Lá em casa Ai, eu falei pra minha mãe Que eu não sabia Que acho que foi o medo Que derrubou Não fui eu Que quebrei Isso é pecado? Sim Bater no irmão É pecado? Sim Viu, Manoel? Bater no irmãozinho É pecado? Sim Não Pode O que mais que é pecado? Tudo que eu sinto Tudo que eu sinto Que não agrada a Deus Que não agrada a Deus É pecado É pecado Entendeu? Sim Mas Como eu e você somos pecadores A Bíblia diz que todos pecaram Deus organizou projeto, plano perfeito Porque o amor dele é maior por nós É maior do que tudo É maior do que qualquer pecado que possa nos separar dele É porque ele é o nosso amor Isso E olha só Que cor é essa? Vermelho Ah Vermelho E essa cor nos lembra o que? O amor E também o sangue de quem? De Jesus Que foi derramado onde? Lá na cruz do Calvário Por que que ele sofreu tanto na cruz? Por que que ele doou a sua vida? Por quê? Por amor a nós Porque ele não salvou E isso para nos perdoar dos nossos pecados Então, ó Quando fazemos algo errado Se nós arrependermos Igual aquela menininha da cadeira se arrependeu Se nós orarmos Pedirmos perdão O que que vai acontecer? O Senhor vai nos perdoar E vai limpar o nosso coração de todo pecado A Bíblia diz que quem Que quem arrepende E deixa E não faz mais Alcança misericórdia Ó Que cor é essa aqui? É uma cor limpa Que representa A pureza Representa O perdão do Senhor Jesus Sobre as nossas vidas e os nossos pecados Ele limpa O nosso coração Ele nos perdoa Ele muda a nossa vida Ele muda a nossa história Sabiam que Deus tem poder para isso? Para nos limpar de todo pecado Mariana Então o meu coração está frio Cheio de pecado Porque eu estou merecido Que eu menti Que eu ligo Que eu bati Ah, mas eu não digo para você Aí Se eu oro Peço perdão para Jesus Aí Ele perdou Que o meu coração Fica branco? Fica limpo? Fica limpo Limpo do pecado Aí o pecado sai embora? Sim Mas nós temos que pedir perdão E deixar Não fazer de novo Então no outro dia Eu não vou falar Mentira Eu vou limpo Tudo de novo E também Nina Quando a gente aceita Jesus Convida Ele para morar no nosso coração E fazer parte da nossa vida Ele perdoa os nossos pecados Limpa a nossa vida Escreve uma nova história E aí E aí E aí Obrigado.